E aí pessoal no canal, tudo bom? Bem, trazer mais um vídeo aí do Gamescomer E dessa vez eu resolvi trazer aqui algo que eu tinha adquirido Tava na promoção lá no Korean Mart Dentro da Liberdade, esse Bitae Me chamou a atenção porque ele tem, ó Ele tá até geladinho aqui, não sei se dá pra vocês verem direitinho Ele tem várias sementes dentro dele E eu li, pelo menos, de uma água saborizada Vou até dar um zoom aqui pra vocês verem melhor Olha que legal, ele é uma água saborizada E aí ele tem essas sementinhas que são sementes de lixia De lixia não, sementes de chia Que é uma semente que ajuda no emagrecimento e tudo mais Então resolvi comprar pra saber qual que é o sabor Experimentei uma na Liberdade e resolvi fazer um vídeo Porque eu achei bem legal ela, certo? Vou abrir aqui pra vocês verem Onde vocês colocam aqui De fato, ela tem, ó Ela tem as sementinhas Várias sementinhas aqui Parece uma plantação dentro do seu copo Vamos experimentar Mas antes Se inscreva no canal, deixe seu joinha e deixe seu comentário Chave que eu não ia falar nesse vídeo, né? Mas eu falo E se conhecer outras bebidas diferentes aqui Que você queira que eu experimente aqui Deixa nos comentários Deixa até o link do local que compra Já me facilita a vida E terei o prazer de estar aqui experimentando Pra informar se é bom ou ruim Certo? Vamos lá Olha, é bem saborosa Mas tem que dizer que é Ela tem uma textura estranha Por quê? Você toma a semente Você acha que vai ter uma semente seca Uma semente Uma semente, pelo menos dito Só que essa semente Não parece que ela só é a semente A impressão é que ela está envolvida Em algo gelatinoso Ela lembra um pouco o sagu Aquelas bolinhas do sagu Lembra vagamente o sagu Mas é bem refrescante Bem gostoso Tem uma textura diferente Essa aqui é de limão É bem refrescante É de limão Tem essa textura Essa leve textura Que você sente na língua E ela tira um pouco a fome Por causa das sementinhas Ela tira um pouco a fome Achei isso Pelo menos quando eu tomei Uma inteira lá na Liberdade Eu percebi isso Eu fiquei um bom tempo sem fome É uma opção muito boa Até porque eu paguei apenas um real Nessa garrafinha Essa garrafinha tem 290 ml Então é uma boa opção Se eu tivesse um vídeo Formando que era bom Ficava com tanta dúvida E teria comprado mais dela Certo? Espero ter ajudado você Na sua decisão de compra Do Bithai Que é uma Ela é uma bebida Acho que da tailandesa Deixa eu ver se eu estou falando certo Errado Tailandesa Ela vem da Tailândia E é bem diferente Muito gostosa Recomendo, viu? Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu, falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!